Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, chegamos aqui no Major agora, tamo indo, já começou o primeiro mapa da Fúria, hoje é Fúria contra EG, correto? Fúria contra EG, primeiro mapa único né, e depois tem MD3 da Imperial e MD3 da Zero Zero Nation, valendo a vida no Major. Gu, que que tu acha? Rapaz, tem que dar a nós hein. Tem que dar, eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, a Zero Zero Nation contra a IHC e a Imperial contra a temidíssima Cloud9, ai meu coração, mas vamos torcer muito pra dar bom, fé que hoje não será o último dia do Brasil no Major com a Imperial, a Fúria vai jogar mais vezes. Vamos que vamos, se você gostar desse vídeo deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui o que que vocês tão achando dos vídeos tá? Vamos pro Major meus lindos, partiu! Ó, vocês sabem que eu já fui muito Major pra fora do Brasil, lugar com a maior variedade de alimentos pra se comer em um Major aqui no Brasil, não tem como. Olha lá, fora a fora, tudo coisa de comer, coisa de comer de fora a fora, tudo comida, tudo comida. Esse evento aqui no Rio tá de parabéns nesse ponto, lembrando, aqui vai ser apenas o Challengers e os Legends, o Champions vai ser lá na Genuice Arena, bagulho assim. Pra vocês, vou trazer o conteúdo exclusivo desde aqui até a Genuice Arena, fechou? Vamos comigo. Olha que chuvinha gostosinha, ai chuvinha, ai chuvinha, coisa boa, olha. Ai, pra lavar a alma, que dê Imperial, ai Imperial pra lavar a alma, pra dar Imperial, vamos, vamos. Zero Zero, Imperial, bora. Vamos, 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 vamos. O jogo é o TIGRÃO, vai ver o TIGRÃO! Vai ver o TIGRÃO! O TIGRÃO! O ART vai avançando, já tiraram a coleira do ART, ele vai avançando fundo, vai pegando essa informação. E essa é a informação, TIGRÃO! Tipo, a gente tá avançando pelo fundo, não era legal não deixar esse bombe aí pra retake, velho. Vem a entrada do time aí da OJ pelo... Vem a entrada do TIGRÃO! Vem a mão do Nexa, a Molotov não pega nele! Ele assopra ali a Molotov, calma! O Nexa, não pode morrer, velho! O que o Yuri tem que fazer é ganhar tempo e não morrer, velho! Deixar os caras preocupados com a rua! Quem tem que trabalhar o drop e o cacerado? De fato, o Yuri pegou a W ali pra fixar a mira! Rapaziada, a prorrogação aqui no jogo da FURIA. Overtime, 15x15. Se a FURIA ganhar, já tamo 2x1. Um pezinho na próxima fase. Vamos que vamos, fé na FURIA. E vai ser, ó, vou prever. 3x0 de CT pra FURIA. Só vai precisar de um pontinho de TR. Vamos pra cima, bora! A FURIA sabe que no 4x2, se jogar na pressão pode dar ruim. Se jogar com calma pode dar bom. O cacerado vai fazendo aí o entry. Tem que treidar o cacerado. Tem que, é só treidar o cacerado. É capaz até dele levar. Manos, encontrei aqui um dos bots que ganha sorteio meu, tá? Que a galera fala que só ganha bot, correto? Como que é seu nome, bot? Ramon Lima Moreira. Ah, ó, Ramonzeira. Mostra aqui, Ramonzeira. Eu depositei... Como que foi a história? Eu depositei na sua conta dos sete segonetes. Deu merda, depositou de novo. Deu a win na baioneta. E aí? Tá aqui, ó. Baioneta no inventário aqui, ó. Não é bot, porra? Não é só bot que ganha? Galera, não fala que é só bot? É só bot. Ótimo. Tamo junto demais, irmão. Qual que é a patente no CS? É... Atualmente é... Aí, rapaziada, tamo aqui com o KN, irmão do KS Cerato. Cacerato. Irmão, satisfação demais. O que que você sentiu aí nessa virada da fúria? Ué, que eu tô sentindo até dor de cabeça, né, velho? Não tem como, né? Pô, isso é louco, velho. Cada round que vai indo é kill, é kill, mano. A torcida gritando e vai pegando... Não tem como, não tem como. Coração chegou a quase parar? Ah, parou, né? Pensou demais é ouro. Todo mundo virou ouro, todo mundo virou. Caralho, supremo. E agora? Não, tô supremo, já peguei global. Ih, porra, adiciona aí, pão, adiciona aí. Global, global, global. Rapaziada, tamo aqui com o João Pedro e Steph do Olê. Ele vai fazer um aprimoramento de alguma faca aqui pra nós agora no CSGO.net. Lembrando, quem for depositar aqui no CSGO.net, cupom 40major, ó. O cupom 40major que te dá 40% de bônus em cima do depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, vira 14. Depositou 100 dólares, vira 140. É o cupom 40major. Parou por uns segundos ali, mas aí ganhou o clutch e aí voltou. Parou? Aí ganhou um monte, aí faz uma aqui, aí ganhou, né? Ai, todo mundo tá quase infartando. E o que você acha? Zero, zero ganha da EHC? Ganha, ganha. Imperial ganha da Cloud9? Vai ser difícil, né? Vai ter que ser na unha, hein? Mano, a última vez que ele falou que a Imperial ia perder, a Imperial perdeu mesmo. Mano, eu tenho até medo disso. Fala que vai ganhar, pelo amor de Deus. Não, vai ser na unha, pô. Vai ser. Vai ganhar, então? Vai ser daquele jeitão. Então vai ganhar. GG, tamo junto. É nóis demais. Irmão, você tá ficando lá embaixo ou em cima? Tô lá embaixo. Por ser amarelo, você vai fazer ser embaixo também? Aí é... Zona Leste. Pega, Bisão. Tu vai escolher alguma faca aqui, até uns, sei lá, 250 dólares e vai tentar pegar pra nós essa faquinha. Qual que tu acha bonito daí? Vamos lá. O Casey Harden, né? Casey Harden é de boa. Vai ser uma boa escolha. Uma boa escolha demais. Ó, aqui você coloca o saldo. Com quantos porcento você acha que ela vem? Até 33% dá pra colocar. Você acha que ela vem com quantos? Vamos no 27%. 27%? Chega lá. Pô, 27% deve ser uns 120 doll. Vamos ver. Aí. 33. 33. Vamos? Vamos. Então clica aí pra nós. 2, 3 e... Ai! Sem Deus. Parou, 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 parou. Esqueça tudo. Era 23 mesmo. Então, ó. 118 dólares virou uma faca de 240 de primeira tentativa. Perfeito. Porra, irmão. Satisfação aí, ó. Faquinha no inventário, naquele jeitão. Pra cima. Cupom 40major no csgo.net. 40% é bastante. 40% é pra caralho. Tá maluco. Tem camisa ali na promoção, 40% de desconto? Não. É só no csgo.net. É só no csgo.net. Baby girl, I might bop and I'm like me too. No roof on my top and my baby see through. Highting on the pin, don't stop. O que você não gosta? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha aqui, vô. Olha aqui, vô. DreamHack 2018. Aqui no major mesmo. Aqui no Rio, no caso. No Rio, isso. Olha isso aqui. É o tamanho que eu tava. Temos que renovar a faca. A chance vai ser uma chance muito boa aí. O try tá coladinho. O score vai tomando dano. Try lá que o coldzeiro consegue 2 kills. 3 kills. Agora, patriota! Go! O coldzeiro tá ali esperando. Jogadores apreensivo. Torcida. O que é isso? O que é isso? Foi só a torcida gritar, o campeão voltou, não ganhou mais nenhum round. O segundo mapa está aí, o Vini já consegue pegar aqui o em cima do Nafani. Imperial, zero. Cloud9 também, zero. Duríssimo o primeiro mapa. Tem que esquecer, o Tigrão falou, né? A gente toma bastante dano, vem a flecha. O Cielo vai passando, o Bontalha consegue a kill. Vamos! Vamos, Cresce! Olê! Ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. O Chiro está ali. Vamos, Cresce! O Chiro, guys. Infelizmente, Imperial fora do Major. Palmas da torcida para o time. Tentaram. Esse último jogo foi duro contra a Cloud9. Mas quem perdeu não foi o Imperial, não. Porque as duas vezes que perdeu, estava 15. Faltando fechar o mapa, a torcida gritou o quê, Go? O campeão voltou. A torcida gritou, o campeão voltou. Zicou, foi tudo. Esse mapa gritou, o campeão voltou com 15. Perdeu. Gritou no outro. Perdeu também. A arena inteira Zicou, Imperial. Brincadeiras à parte. Parabéns à Imperial. Infelizmente, quem imaginava o Imperial 03 no Major? Agora só restou fúria no Major. Que dia, meus amigos. Que dia. Que dia. I won't stop. 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 I'm so handsome. All in car, mines of my Benzo, I'm so fancy. No, I'm massive. Tchau, tchau